Mateus Bernard e Lucas Santos, dois dos nossos seguidores que mandaram uma pergunta muito similar que segundo eles eles apresentam uma escoliose de coluna vertebral e essas escolioses vêm questionando o que o treino de foco poderia contribuir colocando exercícios adequados que eles pudessem executar buscando a correção da escoliose de coluna vertebral o que nós vamos fazer no programa de hoje é tentar ajudar vocês a saberem quais exercícios que vocês deveriam evitar no primeiro momento porque essa escoliose da coluna vertebral, nós vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês é uma curvatura bem significativa uma curvatura que estima cuidados da coluna vertebral e que pode ao longo do tempo ir se agravando e fragilizando a capacidade da coluna em suportar cargas verticais sobre ela então no primeiro momento e no programa de hoje nós vamos mostrar para vocês quais são os exercícios que vocês deveriam evitar ou buscar exercícios alternativos para os mesmos grupos musculares sem executar exercícios que projetem carga vertical sobre a coluna vertebral já que vocês são portadores de um desenho postural chamado escoliose e que fragiliza fortemente a coluna vertebral obviamente vai depender do grau de escoliose que vocês apresentam então se for uma escoliose leve, não é tão preocupante assim se é uma escoliose de um ângulo mais acentuado se torna mais preocupante do ponto de vista de cargas projetadas na coluna vertebral se é uma escoliose em C, se é uma escoliose em S se torna mais complicado ainda algum trabalho corretivo mas isso vai fazer parte de um outro programa no outro programa nós vamos gravar para tentar mostrar algumas questões corretivas para a escoliose se é que é possível, porque existem algumas escolioses que são já estruturais e essas escolioses não cabem mais trabalho corretivo porque não há mais condições de correção mas ainda cabem exercícios no sentido preventivo de evitar que essa escoliose se acentue mas isso, como eu disse, vai ficar para o próximo programa hoje nós vamos tentar explicar o que é escoliose mostrar para você, nosso seguidor, algumas imagens de escoliose tentar caracterizar bem a escoliose e depois apresentar quais os exercícios que deveriam ser que são contraindicados deveriam ser afastados ou trabalhados com uma aquilagem de trabalho bem mais baixa que vocês provavelmente estejam usando então primeiramente verifiquem o que eu vou mostrar agora diretamente da tela do computador a escoliose radiografia, onde eu apresento algumas escolioses da coluna vertebral e caracterizo esse desvio postural para vocês acompanhem bem, então aqui nós temos duas imagens de radiografia onde nós temos a coluna vertebral aqui a região do sacro o oscilíaco de um lado, do outro lado formando junto com o sacro a pele aqui nós temos então L5, L4, L3, L2, L1 vértebras lombares e as vértebras torácticas T12, T11 e assim sucessivamente para cima o que essas radiografias do lado direito também é uma outra radiografia e o que essas duas radiografias essas duas colunas vertebrais apresentadas aqui chamam a atenção são justamente as curvaturas o que se espera de uma coluna vertebral com uma radiografia frontal ou posterior que ela tem um alinhamento vertical completamente retilíneo isso é o ideal, isso é o normal, isso é o esperado um comportamento retilíneo verticalizado nós podemos perceber tanto na radiografia do lado esquerdo quanto na radiografia do lado direito que não existe esse comportamento nessa radiografia do lado esquerdo nós temos uma curvatura onde a convexidade está à nossa direita e a concavidade está à nossa esquerda na radiografia do lado direito nós temos uma convexidade ora para o lado esquerdo ora para o lado direito e uma concavidade obviamente que ora é para o lado direito e ora se torna para o lado esquerdo Nesses dois casos, as duas radiografias estão expressando uma escoliose de coluna vertebral. Ou seja, o que seria então uma escoliose? São curvaturas da coluna vertebral laterais no plano frontal, onde nós não deveríamos esperar essas curvaturas. Ela deveria ser totalmente retilínea nesses pontos frontais e posterior. E como nós estamos vendo essa duas radiografias aqui, elas não apresentam essa linearidade, essa retinalidade de orientação da coluna vertebral. Gerando então uma curvatura e essa curvatura então, nesse caso, uma única curvatura, chamada escoliose em C, que forma a ideia de um C. E no caso da direita, uma escoliose em S, já que nós temos uma curvatura para um lado e uma curvatura para o outro lado. Nesse caso, nós temos uma escoliose tóraco-lombar, de convexidade à direita. E nesse caso, nós temos uma escoliose em S, e não em C, como é nesse caso. Onde nós temos uma curvatura em convexidade à esquerda na parte toráxica. E uma escoliose com convexidade, ou uma curvatura com convexidade para o lado direito na região lombar. Nos dois casos, a coluna se torna fragilizada a cargas verticais, como eu já havia falado antes na sala de musculação. Como nós vamos representar as cargas verticais? Através dessa seta, desse vetor em vermelho. Ou seja, aqui nós projetamos cargas verticais, que depois eu vou mostrar posteriormente para vocês, de volta na sala de musculação, quais seriam os exercícios que projetam essas cargas representadas por esse vetor em vermelho. Essa carga vertical, ela é projetada em todas as colunas, em quem tem ou quem não tem escoliose, e que treine com determinados exercícios. O fato preocupante que deve ser cuidado é que indivíduos que apresentam escoliose da coluna vertebral, têm essa coluna fragilizada. Aonde que nós podemos ver uma fragilização dessa coluna vertebral? Principalmente do lado côncavo, é um dos pontos que nós podemos identificar isso. Aonde nós temos, entre as vértebras, que eu estou mostrando agora aqui, entre as vértebras, os corpos vertebrais, nós temos o disco intervertebral. E tem a função de permitir mobilidade entre dois corpos vertebrais, e também absorver impactos, cargas compressivas. Se nós observarmos bem, numa curvatura, aonde a concavidade está para o lado esquerdo, nós podemos perceber pontos aonde o espaço permitido em que o disco se projete ou se posicione é muito pequeno. Se nós tivéssemos um alinhamento vertical normal, nós teríamos um equilíbrio entre o espaço de posicionamento discal do lado direito e o espaço de posicionamento discal do lado esquerdo. Com a escoliose, nós podemos perceber que o espaço do lado direito se torna um pouco maior, e isso não tem um agravante quando se faz exercício físico, nesse aspecto, mas o outro lado se torna agravante, porque já existe um espaço pequeno para posicionamento dos discos intervertebrais entre, volto a falar, entre os corpos vertebrais. E quando nós projetamos, além de haver esse desvio, além de haver essa curvatura, essa escoliose, nós projetamos uma carga vertical, esses discos irão se deformar e irão achatar-se, para justamente suportar essa carga pressórica que vai ocorrer em função de uma carga, de um exercício que projete carga vertical sobre a coluna. O espaço, já sendo pequeno entre esses corpos vertebrais, tende a se tornar menor ainda. Então, a possibilidade de um pinçamento de disco, a possibilidade de, ao longo do tempo, gerarmos uma hérnia de disco nesse local para o indivíduo que apresente escoliose, ela é muito grande, em função desses espaços estarem menores que o anatômico ideal. Por apresentar um desvio postural de escoliose. Então, com indivíduos que apresente ou escoliose em C ou escoliose em S, que do lado côncavo teremos um espaço discal menor do que do lado convexo, aqui de novo nós podemos perceber bem que o espaço discal entre esses dois corpos vertebrais é bem menor do lado esquerdo e maior do lado direito. Isso não tem problema nenhum, mas esse lado é o lado fragilizado, porque sob tensão de cargas verticais tende a achatar e diminuir mais. Um pinçamento discal, uma hérnia de disco, entre outros fatores, um osteófito marginal sendo desenvolvido nesse ponto, que é o famoso bico de papagaio, também pode acontecer. Então, o que nós devemos fazer com indivíduos que apresentem escoliose é evitar exercícios que passam a ser nesses indivíduos contraindicados que projetam carga vertical sobre a coluna vertebral. Mas isso agora nós voltamos então para a sala de musculação e nós vamos mostrar na prática como isso funciona para vocês. Bom pessoal, então vocês viram aí a caracterização via radiografia da escoliose. Então vocês viram que é adequado que nós tentamos usar exercícios que não projetem cargas verticais sobre a coluna vertebral. Agora eu vou tentar exemplificar isso para vocês. Então eu vou usar a barra aqui só para exemplificar o movimento do agachamento. nós interpretarmos que o movimento do agachamento ele projeta com a carga, claro que aqui a carga que eu vou usar é uma carga simbólica, apenas com o peso da barra, né? Então nós vamos trabalhar com a quilagem da barra apenas para exemplificar o movimento de agachamento. Todo esse peso e a quilagem que vocês estiverem usando, obviamente ela vai estar se projetando sobre a coluna vertebral durante o exercício de agachamento que vocês estejam executando. Então esse exercício é um excelente exercício para membros inferiores. Diria até que o melhor exercício para membros inferiores de todos aí que nós temos de peso livre. Só que obviamente o exercício de agachamento ele trabalha com a quilagem elevada e essa quilagem se repercute sobre a coluna vertebral. Então ele deixa de ser um exercício interessante para o indivíduo portador de escoliose, principalmente para uma escoliose acentuada. Então nesse caso qual é a sugestão nossa do treino em foco? Você procura afastar exercício de agachamento, avanço, e você procura então transportar a treinabilidade de membro inferior ou os exercícios de membro inferior para os leg press. Leg press horizontal, vertical ou 45 graus. Porque no leg press não tem uma carga projetada sobre a coluna vertebral como nós temos aqui um excelente exercício que é o agachamento. Mas para esses indivíduos passa a ser contraindicado. Porque essa carga é projetada sobre a coluna, uma coluna que tem um desvio postural de escoliose e se tem uma fragilização dessa coluna vertebral. Não tem a mesma capacidade de sustentar a carga. Então agachamentos, exercício de avanço, mesmo guiado, procurem afastar, procurem introduzir então no treinamento exercício de leg press como substituição. Talvez não tenham exatamente a mesma eficiência de um agachamento por não pegarem tantos grupos musculares, principalmente até diretores da espinha e glúteos como pega também no agachamento, mas o indivíduo escoliótico tem que tomar alguns cuidados. Quando nós pensamos em exercícios para membros superiores, nós podemos pensar em alguns exercícios que também projetam carga sobre a coluna vertebral. Mais uma vez eu vou usar a barra, única e simplesmente para demonstrar a movimentação. Então eu posso estar pensando em exercícios para ombros, por exemplo. E exercícios para ombros, eu posso pensar em exercícios de remada em pé. Um exercício de remada em pé, para que eu possa executar esse movimento, obviamente eu vou ter que botar uma quilagem significativa. Essa quilagem significativa pode representar, e talvez no seu caso, no seu nível de força, 40 quilos. 40 quilos sobre os ombros, ou ainda posso pensar também no exercício de desenvolvimento em pé, sentado, ou seja, qual for a forma que você executa o exercício de desenvolvimento. Esses exercícios, eles obviamente, a quilagem que está se trabalhando, barra mais anias, está projetando sobre a coluna vertebral novamente cargas verticais. Então exercícios de ombro que eu acabei de mostrar, como exemplo, remada em pé e desenvolvimento, ambos os exercícios, transferem cargas verticais sobre a coluna vertebral, que mais uma vez, o indivíduo escoliótico não é o mais adequado. Então qual é a sugestão? Buscar exercícios onde nós consigamos treinar a musculatura deltoide, os ombros, de uma forma eficiente também, e procurando evitar ao máximo possível cargas tensionais sobre a coluna vertebral. Dessa forma, você pode pensar que ao invés de estar transportando 40 quilos para treinar a ombro no exercício de remada em pé, você pode pegar uma anilha de 10 quilos, ou de 5 ou 8 quilos, 8 quilos, um halter de 8 quilos, um halter de 8 quilos, e trabalhar em ângulos bem longos, com braços de alavanca bem longos, onde você vai ter a mesma eficiência de treinamento de ombro, com uma carga ainda, uma quilagem, uma carga ainda sendo projetada verticalmente sobre a coluna, mas são 8 quilos, e 8 quilos somando 16, e não 40 quilos que você estaria usando em uma remada. Ou seja, para treinar eficientemente a musculatura de ombro, deltoide, no exercício de remada, requer uma quilagem bem elevada. Se nós usarmos halteres e trabalharmos em ângulos, onde os braços de alavanca são bem significativos, e geram uma tensão muscular forte sobre a musculatura deltoide, eu posso estar trabalhando com 16 quilos projetadas de carga sobre a minha coluna, ao invés de 40. Isso já gera uma diminuição bem gritante na quilagem projetada sobre a coluna, que é o caso do escoleoate. Procurar sempre raciocinar o treino dessa forma. Uma outra opção ainda para treinar ombros é usar um banco esporte para você fazer isso. Então eu vou demonstrar mais isso, que não é muito curriqueiro você fazer na academia, mas para o indivíduo escoliótico, passa a ser um exercício importante, onde ele vai apoiar o ombro, o ombro não, desculpa, o tórax sobre o anteparo do banco. No caso aqui eu vou demonstrar mais uma vez com a barra, apoia, estabiliza o corpo como se fosse fazer uma busca esporte, porém a pegada é pronada e a partir desse momento ele vai executar então um exercício de elevação frontal, aonde obviamente os músculos acionados aqui são fortemente os deltoides. Dessa forma, boa parte da carga que ele está acionando aqui, estará projetada sobre o banco e não sobre a coluna. Ele divide um pouco essa tensão. Se tiver musculatório de diretores da espinha bem trabalhados, ajuda mais. E aqui também com maquilagem menor será possível ter um bom trabalho deltóide, mesmo com maquilagem não tão alta como 40 quilos numa remada em pé. Então esse exercício também é outro exercício que nós sugerimos para o ombro, por exemplo, que nós estamos abordando, para o indivíduo escoliótico, aonde ele vai trabalhar forte, com trabalho de barra, em ângulos de braços de alavanca significativos, aonde ele vai ter que fazer uma força significativa, sem uma maquilagem elevada e usando o banco de corte, nesse caso de ombro, alivia bastante a tensão vertical sobre a coluna vertebral. Então existem exercícios, como nós comentamos dos legs, press, aonde se transferindo exercícios do agachamento para o leg, se tira totalmente a carga vertical sobre a coluna. Existem exercícios para ombros, aonde isso não é possível, mas nós conseguimos minimizar, a ideia é minimizar ao máximo essas cargas sobre a coluna vertebral. Cargas vetoriais projetadas sobre a coluna vertebral de forma vertical. Então, hoje nós tentamos ajudar dois dos nossos seguidores, que apresentam um desvio de escoliose, e tentarmos dar uma ideia, que não é uma receita de treinamento, mas é uma ideia para raciocinar a seleção de exercícios dentro de um programa de exercitação. Quais os exercícios mais adequados para ombro inferiores? Obviamente, o agachamento é um ótimo exercício, porém, para esses indivíduos se torna contraindicado. Então, que outros exercícios eu poderia executar que se tornassem mais indicados? No caso, os leg press. Exercícios para ombro, nós temos excelentes exercícios com exercícios de remada em pé, ou com desenvolvimento, porém, para esses indivíduos se torna um exercício contraindicado. Então, nós sugerimos aqui outras formas de trabalhar. Com elevação lateral, com quilagens bem menores e cargas vetoriais bem menores, se tem uma boa eficiência. Ou ainda, adaptando o banco esporte para executar com barras, anilhas e tudo mais, dependendo da intensidade que a gente tem que treinar, ele vai adaptar o número de anilhas necessário para o seu treinamento. Mas são ideias de treinamento e como você deve, junto com o seu professor de educação física, buscar organizar as séries de treinamento, buscar a seleção ideal dos exercícios. Se você é um indivíduo escoliótico, tem um desvio postural de pulmona vertebral. Lembrando que no próximo programa, nós vamos abordar, então, exercícios que seriam indicados para se fazer no intuito de buscar a correção da escoliose, ou no intuito de buscar evitar que essa escoliose venha a se acentuar. Mas isso vai ficar para o próximo programa, para que nós podemos dar um encadeamento em relação ao que nós trabalhamos hoje. Hoje a ideia é o que passa a ser contraindicado em termos de exercício físico para indivíduos escolióticos. Foi isso, pessoal, o programa de hoje. Um grande abraço. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho